Eu já vou querer te alertar, tá? Um alerta pra você aí que pode ser que esse curso não seja pra você, tá bom? Fala galera, tudo beleza? Por aqui o Hugo Machado e eu vim gravar um vídeo pra você hoje pra dar uma dica top aí que tem o pessoal me perguntando aí e o vídeo de hoje vai ser pra esclarecer aí sobre o ranqueamento de vídeos ou pulo do gato, se ele é bom, se ele funciona eu tenho um pessoal que tem me perguntado aí num vídeo anterior que eu fiz referente a esse vídeo e pode ser que a sua dúvida esteja nesse vídeo agora, tá? Então eu recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo que pode ser aí que eu esclareça algumas dúvidas que você tem. Legal? Então bora pro vídeo. Show de bola galera, então é o seguinte eu não vou mostrar dentro da área de membros que no vídeo anterior a esse eu já mostrei dentro da área de membros, tá? Então eu vou só dar uma explanada aqui pra vocês aqui bem rápido. Então se você quiser saber aí o que tem dentro do curso é só você assistir o meu vídeo anterior mas lembrando que o curso tá em constante atualização então tem algumas coisas novas que eu vou te falar aqui, tá? Então é o seguinte, o ranqueamento de vídeos, o curso, o pulo do gato é bom show de bola, eu posso afirmar pra você que o curso é top das galáxias, tá? É assim, sem dúvidas aí, não vou dizer o melhor mas é um dos melhores cursos que eu já fiz de YouTube, tá? Mas assim, eu já vou querer te alertar, tá? Um alerta pra você aí que pode ser que esse curso não seja pra você, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque se você comprar o curso e não aplicar vai ser só mais um curso que você vai ter comprado aí você vai falar mal do curso, vai falar mal do cara que fez o curso que é o Erivelto, que é um cara de gente boa então esse curso pode não ser pra você se você não for aplicar vai ficar só com mais um curso aí se você tem um monte de curso aí e não tem resultados nenhum ainda pode ser que o problema não esteja nos cursos, tá? O problema pode ser que esteja em você então se você comprar esse curso e não aplicar não terá resultados mas agora se você comprar esse curso com a intenção de aplicar aí com certeza você vai ter resultados, tá? Eu falo isso porque eu apliquei algumas estratégias simples que ele passa dentro do curso e já estou tendo bastante resultados desde ganhos de inscritos, desde crescimento de canal, desde vendas desde um monte de estratégia que é top e que posso até afirmar assim que é exclusivas do curso então o curso Ranqueamento de Vídeos do Pulo do Gato é um curso top e ele é completo, tá? se você quiser trabalhar com o YouTube e tem um receio aí poxa, não sei gravar vídeo, não consigo, tenho vergonha não consigo aparecer nas câmeras não tem problema, que o curso tem um módulo inteirinho aí como você pode fazer vídeos sem aparecer e mesmo assim, se você não conseguir fazer alguns vídeos aí sem aparecer ele ainda tem um módulo lá que ele te dá vídeos prontos pra você colocar no teu canal pra você pelo menos sair da inércia pra você começar o seu negócio aí se você quer começar um canal aí de alguma coisa ele te dá alguns vídeos lá pra você começar e começar a ter uns ganhos aí bacanas, tá? Outra coisa também do curso é que tem um módulo inteirinho lá só de entretenimento então se você não tiver aí a fim de trabalhar com vídeo review canal de nicho, que você tem que dar dicas vídeo review você tem que falar de um produto você pode trabalhar com canal de entretenimento o entretenimento você ganha com o AdSense ou pode oferecer alguma coisa também mas a principal alternativa do entretenimento é o AdSense então ele te dá lá uma gama assim, um monte de coisa aí que você pode trabalhar canal de futebol, ele te ensina aí um passo a passo onde você vai pegar as imagens onde você vai pegar os lances da rodada sabe aqueles canais aí do jogo, gols da rodada ele te ensina onde você pega aí as imagens ele te ensina aí como você pode fazer o vídeo pra você não ser pego nos direitos autorais pra você não ter nenhuma reivindicação aí de direitos autorais beleza? e assim, tem outro monte de coisa canal de filme, canal de desenho canal de resumos de novela canal de música, canal de entretenimento de músicas relaxantes tem um monte, um monte mesmo é sem brincadeira, amor gente, é 29 modos é 29 modos se você pegar e aplicar alguma técnica dessas com certeza você vai ter resultados ótimos e eu já dou uma dica pra você aqui mais uma, tá? dica pra você se você pegar o curso e tentar aplicar todas as técnicas de uma vez você não vai conseguir assiste o curso escolhe uma técnica e aplica com certeza você vai ter resultados tem um modo nesse curso que é show de bola se você não quiser trabalhar diretamente com vendas você pode escolher o modo de youtuber tem um modo lá inteirinho que ele ensina você ser um youtuber e ganhar com visualizações você pode fazer um canal aí de... sei lá um canal de... sabe? um canal de adversos aí de criança um canal de entretenimento você falando alguma coisa sobre outra pessoa um canal seu aí particular não tão direcionado pra vendas você pode trabalhar com o Eds ganhar visualizações com as visualizações você monetiza o seu canal ele ensina lá como você pode ganhar as 4 mil horas mais rápido os mil inscritos mais rápido tem um módulo exclusivo aí do curso que é um módulo de lives e nesse módulo você ganha inscritos assim muito rápido assim ele mostrou um print pra nós um videozinho lá dentro onde ele bota uma live e de um dia para o outro ele conseguiu ganhar 5 mil inscritos então você imagina 5 mil inscritos de um dia pro outro é tipo assim é top das galáxias então eu recomendo pra você esse curso que esse curso é muito show de bola tá bom? mas assim mais uma vez se você não for aplicar vai ser só mais um curso que você vai comprar tá bom? outra coisa é que o curso agora ele tá com uma ferramenta top uma ferramenta nova tem um módulo lá que chama módulo de ferramentas tem muitas ferramentas bacanas lá ferramentas que você vai pegar a descrição pronta uma ferramenta você bota o título lá e ela puxa pra você descrição tags título você só copia e coloca no seu vídeo faz alguns ajustes e publica o vídeo tem um módulo também que é só de você consegue duplicar os seus vídeos só que assim essa duplicação você vai fazer exemplo 10 vídeos mas 10 vídeos diferentes ele altera ele duplica o vídeo só que alterando a raiz do vídeo alterando o arquivo então são vídeos exclusivos e ele mostra pra nós lá na prática dentro da área de membros que dá certo a estratégia mostra que já obteve resultados ele mostra tudo passo a passo lá dentro então se você tiver na dúvida poxa não sei se eu compro não sei se eu adquiro eu não sei se esse curso é bom eu afirmo pra você que esse curso é top você ainda tem alguns dias de garantia dá uma olhada no que tem o curso o que tem pra te oferecer o curso o que você pode ser agregado com o curso o que o curso tem pra te ensinar e assim o Erivelto é um cara muito simples ele é um cara aí que ele assim que a gente faz alguma pergunta lá pra ele lá no grupo de Telegram que é o grupo de suporte que a gente tem lá tem mais de mil pessoas no grupo e ele consegue dar atenção se você fizer uma pergunta ele não te responder você marca ele lá ou chama ele no privado que ele te responde é bem bacana e a autodidata dele no curso qualquer pessoa aí que estiver começando iniciando aí consegue entender de boa tá claro se você tiver afim de fazer o curso aí do Erivelto eu recomendo fortemente pra você tá eu vou deixar o site aqui oficial na descrição aqui só você clicar aqui você vai ser direcionado pra página de vendas aí do curso pra você conhecer eu recomendo fortemente beleza você vai ter ótimos resultados lembrando que a gente tá no meio de uma fase bem precária aí uma pandemia chegou e a gente tá tendo que se reinventar né a gente tá tendo que buscar o sustento de algum lugar aí tá tendo que buscar um auxílio na internet buscar um home office aí que seja e eu recomendo pra você o YouTube é uma mina de dinheiro o YouTube é uma fonte de renda extraordinária se você tiver querendo cair pro YouTube esse curso é pra você tá e a ferramenta nova que eu ia falar e acabei não falando é que assim se você tiver um canal que você tá começando agora você vai aprender lá canal review canal de nicho canal de entretenimento você vai aprender diversas coisas lá e pra você começar é sempre mais difícil então você tem que ficar divulgando o seu seu vídeo mandando pro amigo mandando pra não sei pra quem mandando pro grupo da família no curso do gato não precisa mais disso ele vai te ensinar uma publicação assim do seu vídeo instantânea tem uma ferramenta lá que você cadastra o seu canal e quando você publicar o teu vídeo o vídeo ele é publicado em diversas redes sociais na mesma hora tá e depois disso você ainda vai ter uma ferramenta que é nova até mas já tá disponível no curso que ela gera visualizações pra você então você vai colocar o seu vídeo e a ferramenta vai gerar visualizações pra você no automático agora imagina o poder disso já tem gente que colocou a ferramenta e com 3 dias o YouTube já começou a sugerir o vídeo então assim lembrando que pra gente ter resultado a gente tem que ser recomendado pelo YouTube ou ranquear o vídeo e dentro do curso ele ensina os dois tem um ranqueamento de 24 horas que você você pode criar um vídeo aí qualquer um canal qualquer você cria esse canal coloca o vídeo e faz um ranqueamento de 24 horas e até 24 horas você consegue ranquear o teu vídeo aí imagina um review que você faz aí um produto que você achou novo você aplica essa estratégia e já consegue ranquear imagina só o tanto de resultados que vai trazer pra você tá bom e depois você ainda pode jogar dentro da ferramenta que ela vai começar a gerar visualizações pra você você tem que entrar dentro do sistema fazer um cadastro bem simples lá e só correr pro abraço que ela vai gerar visualizações pra você no automático claro que é uma troca mas dentro do sistema é bem simples você não precisa ficar na frente do computador não precisa ficar dando like no vídeo de ninguém não precisa ficar assistindo o vídeo de ninguém você coloca lá ela vai gerar automático pra você então é uma sacada até de mestre aí essa ferramenta nova tá e ela já tá disponível dentro do curso então se você tiver na dúvida aí poxa eu queria trabalhar com o youtube tô vendo tanta gente ganhando dinheiro com o youtube tô vendo tanta gente mudando de vida com o youtube e eu também queria trabalhar com o youtube queria pelo menos conhecer esse curso aqui é o que eu indico pra você sem sombra de dúvidas não vou falar que é o melhor curso que eu já fiz mas é um dos melhores sem sombra de dúvida nem tanto que eu tô fazendo um review dele aqui pra você agora porque eu confio aí curso aí que é top depois que eu fiz esse curso aí tive bastante êxito aí tive um up aí nos meus vídeos no meu canal consegui monetizar esse canal que você tá assistindo esse vídeo agora eu monetizei ele após eu fazer esse curso então olha só um dos resultados aí nos requisitos dos resultados que eu tô tendo com esse curso após fazer esse curso beleza então o ranqueamento de vídeos o pulo do gato que é o curso dele volta aí eu recomendo de olhos fechados beleza e claro se você tiver alguma dúvida deixa aqui abaixo aqui pra mim que assim que eu ver eu respondo eu vou deixar aqui também o meu whatsapp se você quiser entrar em contato comigo tirar alguma dúvida aí fazer alguma pergunta que eu pode ser que eu não tenha falado aqui no vídeo vai ser um prazer enorme te responder beleza então só mandar um zap pra mim aqui agora que eu te respondo legal deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo e claro se você quiser se inscrever aqui também vai ser show de bola muito obrigado valeu e até o próximo vídeo tchau tchau tchau